O PT apresentou no Congresso Nacional um projeto de lei prorrogando a renda emergencial de R$ 600 por mais um ano. Nós sabemos que essa pandemia, essa crise na saúde, terá efeitos graves sobre a economia e o país não se recuperará e nem dará empregos a todos que precisam, pelo menos num prazo de um ano para frente da crise. Por isso a importância de garantirmos uma renda básica para que as pessoas possam sobreviver até a economia brasileira se reestruturar. E ela não se reestruturará com Bolsonaro na presidência. Mas eu queria anunciar isso, que nós apresentamos esse projeto e precisamos da ajuda de todos para pressionar o Congresso Nacional, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, a colocar esse projeto em votação porque é esse projeto que vai garantir que as pessoas tenham a renda. Vocês lembram a briga que nós fizemos para aprovar a renda de R$ 600,00, a renda emergencial? Bolsonaro queria pagar só R$ 200,00. O Partido dos Trabalhadores propôs um salário e, apoiado pela oposição, levamos isso ao Congresso Nacional. Depois de muita negociação, conseguimos aprovar R$ 600,00. Foi no dia 26 de março e Bolsonaro só começou a pagar no dia 9 de abril. Ele deixou para regulamentar muito depois da aprovação do Senado, atrasando o pagamento e colocando as pessoas com risco à saúde para ficarem em frente à fila da Caixa Econômica Federal, porque ele só credenciou um banco. Agora, eles estão falando que podem prorrogar a renda emergencial apenas por dois ou três meses e querem reduzir o valor para R$ 300,00. Não vamos deixar isso acontecer. Nós precisamos brigar para que a renda seja prorrogada por um ano, como é a proposta do Partido dos Trabalhadores, projeto que apresentei ao Congresso Nacional e que o valor continue sendo de R$ 600,00. Mande, por favor, e-mail para esse endereço que aparece na tela. É o endereço de e-mail do presidente da Câmara dos Deputados. Nós queremos que o projeto de renda emergencial seja prorrogado por um ano para proteger as pessoas que estão desempregadas, que não têm como trabalhar e precisam de renda para proteger as suas famílias. E Bolsonaro precisa proteger o povo brasileiro e parar de brigar com as pessoas.